A base para nós vivermos uma vida que chega ao padrão que Deus quer São as Sagradas Escrituras É por isso que Paulo diz em Romanos 15,4 Que através dela, por meio da consolação das escrituras Nós alcançamos a salvação, alcançamos a paciência, alcançamos a bênção Então tudo que nós desejamos fazer e viver está na Bíblia A Bíblia ela é o padrão, ela é o manual que nos orienta como nós podemos viver uma vida de santidade Se você deseja ter uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus Você precisa se voltar para a palavra Já dissemos aqui por diversas vezes A Bíblia é a base, a Bíblia ela é a palavra, a Bíblia é o nosso manual Por isso que Paulo em 2 Timóteo 3,16 Ele diz toda a escritura divinamente inspirada É útil, ela é proveitosa para ensinar Para corrigir, para redarguir em justiça Esse é o propósito E nos tornar perfeitos E perfeitamente habilitados para toda boa obra Então em primeiro lugar Nós podemos analisar que o modelo é a Bíblia sagrada E em todas as épocas Em todas as épocas Que a sociedade Vem vivendo e vem se entregando As práticas pecaminosas Mais baixas, mais vis Sempre em meio a toda essa corrupção Teve alguém que se manteve fiel para com Deus O que mostra para nós que não existe essa de você dizer Eu não consigo ser crente É difícil ser crente Não, não é difícil Se você se sujeitar ao Espírito Santo Gálatas 5,16 Você não vai cumprir os desejos da carne Se você procurar andar na palavra Você vai ter a luz certa Pode ser difícil Mas o Senhor ele te dá Ao que é necessário Para você caminhar bem na vida espiritual O problema é quando você Não quer caminhar bem Pelo que a Bíblia te orienta É como ser um advogado Você pode ser um bom advogado Se seguir os códigos As jurisprudências As decisões Aí você estudar, pesquisar Você vai ser um bom advogado Em qualquer área Aí tem crente que a vida dele é péssima espiritual E ele quer que a gente conserte a vida dele Porque ele não quer viver na palavra Se todo crente Vivesse a palavra Nós não teríamos os problemas Que nós temos hoje Nós não teríamos Agora, o irmão não quer viver na palavra Por exemplo Quem é que não sabe Que adulterar é pecado? Na hora que você vai Para êxodo 20 Lá está escrito Não adulterarais Quem é que não sabe Que adulterar não é pecado? E por que você adultera? A carne é fraca Sim, mas se a carne é fraca Mateus 26, 41 Jesus diz O espírito na verdade está pronto Mas a carne é Mas ele dá dois ingredientes necessários Quais são os dois ingredientes? Vigiai E orai Aí tem uns que nem vigia e nem ora Se entrega na vida de contenda De bate-papo imoral De conversas indecentes De amizades indecentes Aí quer, na verdade Que o pastor Olha, pastor nenhum Vai conseguir te arrancar de pecado Nem Deus vai evitar você pecar Escute essa Nem Deus evita você pecar Pastor Ziel Que é isso? Nem Deus Deus sabia que Caim Ia matar Abel? Sim ou não? Mas o que foi que ele disse Para Caim? Para Caim Pronto O pecado jaz a porta Vamos lá É porque às vezes lá pelo quatro Jaz a porta É a pessoa É o sétimo Coloca aí Olha aí o sétimo Vai lá Como é que diz aí? Pastor Cadê o microfone? Vamos lá Olha aí Quatro sete É quatro sete De Gênesis 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 4 7 Se bem fizeres Não é certo Que serás aceito Olha aí E se não fizeres bem O pecado jaz a porta Olha Preste bem atenção O pecado O pecado pode bater a porta Mas só quem pode abrir É você Ninguém pode dizer Nenhum dos senhores Nenhuma das senhoras Que não é tentado Todos nós somos tentados Todos nós somos assediados Todos nós Tem pessoas que são tentados Tem pessoas que são tentadas Em outras áreas É uma área financeira Pode ser tentado Na área de mulher Pode ser tentado Na área da fama Pode ser tentado Mas ninguém vive nesse mundo Sem tentação Só Deus que não é tentado Mas todos nós somos tentados Tem pessoas que são até Não são evangélicas Mas elas vivem Bem no casamento Quarenta anos Cinquenta anos Sessenta anos E o marido nunca traiu a esposa Ele não tem problema De traição Mas às vezes tem problema Da ganância Da avareza Da maledicência Tem problemas São vários problemas Porque todos nós Somos tentados Mas olha o que Deus Diz para ele O pecado jaz a porta Se você pegar Apocalipse 3.20 Lá está assim Eis que eu estou a porta E tanto para Jesus entrar Só quem abre a porta É você Porque ele não arrebenta Ele não arrebenta Essa história Do calvinismo De ele De determinar Ou predeterminar Você para ser salvo Isso não existe Isso não existe É a doutrina Mais fraca no mundo É a doutrina Que coloca Deus Como um fariseu Porque o mesmo Deus que diz Que é para você amar É o mesmo Deus Que diz Que ele vai colocar Um no inferno E outro no céu Então ele não é Deus de amor Então é muito importante Atentar para isso Quando ele diz assim Eis que o pecado Jaz a porta Só quem pode abrir A porta Para o pecado É você Só quem pode abrir A porta E todos nós Somos tendentes Ao pecado Mas só quem pode Abrir é você A porta do fuxico Só tem um fuxiqueiro Porque tu abre a porta Para ele Senta aqui E me conta Essa história Não é assim Que babado é esse Que está tendo Me conta esse babado Quem gosta de babado E o fuxiqueiro Já sabe que tu gosta Aí ele diz Aí ela chega lá Faz um café aí Que eu tenho uma nova Para ti É assim Eu conheço todinho Eu não sei como é isso aí É porque você era fuxiqueiro Pastor Zé Não é porque eu vivi Eu vivi no interior Eu vejo do povo Eu sei quem gosta De fuxico Olha No interior Em qualquer cidade Na hora que a pessoa Tem a história Ele já sabe Onde é que ele vai contar É por exemplo Eu estou aqui Há dez anos Aqui não tem um membro Que chega e diz assim Eu cheguei ali O pastor Zé Eu estava em uma mesa Estava em uma roda Aqui não tem um membro Eu nunca fui assim Por exemplo Eu chegar num local Eu tocava Eu era músico Eu tocava Em uma cidade Aqui do Maranhão Que o pastor Me levou para tocar lá E quando eu ia tocar E tinha músico Que ficava Rapaz O pastor Em vez de comprar Esse instrumento Aqui não é o Zé Ele me trouxe para cá Para me tocar Comprar instrumento É ele Eu não sei Se ele me der um pau Para me tocar Eu vou fazer de conta Que estou tocando Porque ele me chamou Para tocar Ele não me chamou Para me dar opinião Sobre instrumento E o problema acontece Por causa disso Irmãos Eu sou tão sensato Eu quero dizer para vocês Hoje aqui Eu só me entro No assunto Quando Na verdade Eu sou cabível Naquele assunto Eu não me trometo Em nada de ninguém Ali no terreno Nós temos vários Vários engenheiros Aí pronto Aí eu fico Dizendo Mas como é isso aqui Me mostre doutor Aí ele vem Mostra a planta Pastor Zé É isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí eu digo Mas assim Na sua ideia Na sua experiência O que é melhor Ele disse É melhor por isso 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 Aí eu digo Sim William Tu é engenheiro Me diz o que é Aí ele entra Pastor ele está dizendo aí Mas é assim Assim Mas tu acha que a ideia dele Fica melhor do que a tua Ele diz Pastor A dele aqui está melhor Porque tem isso Isso E tu concorda Não é assim Então ele vem aí Um engenheiro Aí pronto Me mostra aqui Mostra essa planta Mostra aqui para a gente ver É assim Eu só entro no negócio Quando eu sei Que eu sou cabível nele Aí pronto A Bíblia diz Refreia tua língua Para que tu tenha Dias bons na terra Aí pronto Aí você chega no lugar Até no café Quando tu chega lá na cantina Que te oferece um café Aí na hora que tu diz Eita está amargo Aquilo ali chega na direção Não é assim Chega na direção Toma teu café Tu não vai morrer Por causa de um gole de café amargo Pronto Às vezes eu estou na casa Ontem mesmo eu estava lá na casa De um pessoal muito abençoado Lá em Imperatriz Quero mandar um abraço aí para eles Irmão até da Polícia Federal A esposa Gente muito boa E o esposo também Uma família abençoada E aí pronto Ela diz Pastor Tome o café aqui Aí botou Está amargo o pastor Deixa do jeito que está Irmã Vou tomar Mas diga Se está amargo Se tiver eu boto açúcar Não está bom Está bom É assim Aí eu sou desse jeito Botou ali Jesus disse Quando tu chegar em uma casa Se botar cobra para tu comer Coma Porque é na casa dele Não é na tua casa Aí pronto Eu me lembro que um pastor Da nossa convenção Ainda na época do pastor Estevão Ele Uma irmã chegou e disse assim Na convenção Pastor Estevão Eu estou com pena De ficar com o obreiro Lá na minha casa Porque Ele não come Nada com sal Ele E aí pastor Tem uns outros Eu não sei como é que eu faço Aí na tarde O pastor Estevão disse O irmão que tem problema Com a comida de sal Vá para um hotel E traga a sua esposa Para fazer comida Para você Porque assim Porque quem tem esses negócios Irmão Tem que andar com a mulher mesmo E com o fogãozinho Daquele de duas bocas É Onde chegar tu faz Os caminhoneiros Não é assim que eles fazem? Na casa dos outros Eu não posso botar a banca Então é muito importante aqui Olha irmãos Pecado só entra Quando tu abre porta Pastor Mas todo mundo é fraco Todo mundo é fraco Mas todo mundo Tem o anúncio De como vencer a fraqueza Vocês entenderam Minhas coisas? É para isso que está a lei Está bem um advogado Pronto Ninguém pode alegar Que matou Aí não sabia Matou porque não sabia Não desconhecia Não existe essa Na vida espiritual É do mesmo jeito Se você olhar a Bíblia Ela está dizendo Fuja disso Fuja daquilo Fuja disso É desse jeito Está aí Para nós a Bíblia Todo tempo Ela tem esse recado Aí a pessoa Não vigia A pessoa Não consegue Uma pessoa agora Diz para mim Pastor me ajude Porque lá a mulher É linda demais E eu disse Tu tem que pensar Na tua salvação E no teu caráter É assim Porque senão Tu vai ficar doido E o tanto de mulher bonita Que tem nesse mundo Aí agora Pronto É para tu Todas elas do mundo Tem que se aquietar Tem que Senhor me ajuda Me dá graça E me dá vergonha Também Jesus Me dá vergonha Porque amanhã Teus netos Vão olhar para ti Dizem Você é vovô Você é vergonha Esse nosso vovô É assim ou não é Que ele vai olhar para você Lembra-te do teu Criador Antes que venham Pronto Maus dias Aí pronto Pessoa Já pensou irmão Tem irmão aqui Que ninguém na igreja Queria ele Eu conheço é muitos Que a moça Nenhuma queria ele Aí de repente Melhorou A irmã quis Aí melhorou Está mais bonito Mas naquela época Ninguém te queria Aí você trair a mulher Da sua mocidade É negócio sério É negócio sério É E aí você está Num culto de santa ceia Você está num trabalho É desse jeito Todo o tempo Eu estou orando Senhor me ajuda Não deixa Nunca eu fracassar Me sustenta Que até Jesus Foi tentado Coloca aí Hebreus 4 Mas aí está aí Deus Deus chegou lá Diz Tu não vai matar Eu vou colocar um poder E tu não vai tocar No meu cérebro Ele diz Está dentro de ti Na porta Mas quem era Que podia abrir a porta Do homicídio Quem era irmãos Deus Era só o Caim Só quem podia abrir A portinha Era tu O desejo vem Lutero dizia Lutero escreveu Olha Lutero Tu não pode evitar Que um pássaro Voe Sobre a tua cabeça Essa frase é de Lutero Mas tu pode evitar Que ele faça um ninho Na tua cabeça Então eu não vou evitar Quem é que não vai evitar Quem é que vai evitar De uma mulher passar Na sua frente Um homem Ninguém vai evitar Agora você pode evitar Alojar dentro do teu coração Ô Senhor Tira isso da minha mente Pai Isso não é pra mim não Pai Me dá graça Me ajuda Agora se ficar Ô meu Deus Eita pai Me tira desse negócio E aí olhando direto Não Mas tu já está Chamando pecado Senhor pronto Tem um doutor Douglas Ele diz o seguinte Ele diz Você pode ver E não diga Que você não goste Porque é natural Tanto do homem Como da mulher Mas você diz Eu já tenho Aquilo que Deus me deu Eu já tenho a minha esposa Eu já tenho a minha vida Eu não preciso disso Para estragar Meu casamento Minha vida Meu relacionamento É aí que você pensa Pronto Um dia irmão Diz pra mim Pastor ele é doido Eu disse Dá aqui duas notas De cem reais Para ver se ele rasga Rasga irmão Não Aqui é dinheiro Isso não é doido Porque o doido É que não liga pra nada Não é assim Ele rasga Aí ele rasga o dinheiro Então você não é doido Você sabe o que é pecado E o que não é pecado Pronto E vem os limites Mas aí vem Coloca aí Hebreus 415 Veja aí Olha aí como é que diz Porque não temos Um sumo sacerdote Que não possa Compadecer-se Das nossas fraquezas Porém um que Como nós Um que Como nós Em tudo foi tentado Em tudo foi tentado Mas sem pecado Mas não pecou Mas não pecou Então Deus sempre tem os seus Pode ter homem ruim Pode ter mulher ruim Pode ter crente ruim Mas Deus sempre tem os fiéis e sinceros Que se mantém com vida santa Mas eu acho bom Meus irmãos É Eu acho bom E eu acho bonito E eu acho que não tem os fiéis Obrigado.